E agora vamos falar de basquete. O Juruama é um dos destaques da Copa Atalaia Esporte Basquete. O apito dos tênis quer dizer que tem basquete em quadra. E a competição tem um nome bonito, viu rapaz? Copa Atalaia Esporte. Para apoiar quem sempre nos apoiou, né? Então eles estão sempre apoiando a gente. A gente quis fazer essa homenagem merecida. E um dos times também tem um nome interessante, Juruama. Ficou curioso? Espera aí que o treinador Igor conta essa história. O início da nossa cidade, né? Santo Amaro teve no começo da... Como se tornou vila, né? Então teve esse nome indígena. A gente resolveu, como é o primeiro time de basquete da cidade, então resolveu dar o primeiro nome da cidade ao time. Pois é, o Juruama veio lá de Santo Amaro das Brotas enfrentar o Golden Sergipe de Aracaju. Uma iniciativa bacana essa aí, hein? A gente joga na quadra da escola emprestada lá, que é a diretora sede. A escolinha que a gente tem lá funciona a base dos pais que ajudam, os amigos comerciantes. Nós mesmos que faz o esporte crescer na cidade. E que tem o reconhecimento dos adversários, que não alivia não. É importante para o basquete do estado principalmente, é engarriar essas pessoas que gostam de praticar do interior. E a gente vai para cima como se fosse qualquer um outro. O importante é isso também, eles não vão evoluir se não vierem para cá e jogar com o pessoal também. Durante o jogo, o Golden Sergipe soube roubar a bola. E para o azar do Juruama, parece que a pontaria não ajudava. Mas eles têm consciência. Muito difícil para a gente que é do interior, que não tem uma estrutura para jogar, para treinar. Treinar uma vez por semana, isso quando dá. Então é sempre uma luta, mas está sendo gratificante a experiência e também promover o esporte no nosso município. E o Golden Sergipe Malandro tem o Everton Anderson, que não perde uma. Mesmo assim, ele aplaude a iniciativa do Juruama em encarar a Copa Atalá Esporte. Para eles que estão começando a vir para o lado de cá agora, é bem interessante, porque dá uma competitividade maior para a gente. Daí a quantidade de times aumentou bastante esse ano e está ficando bem interessante o torneio. Com 12 times na disputa do adulto, mais 4 na categoria máster e 2 na categoria feminina. Além da participação ilustre do Juruama, direto de Santo Amaro das Brotas, quem ganha com a realização da Copa Atalá Esporte é o Estado. Mostrar que em Santo Amaro tem basquete e cultivar nessa criançada que o nosso time é tudo juvenil. tem potencial para ser uma grande equipe profissional. Aplausos Aplausos Aplausos